E o programa Acesso começa direto dos bastidores do Topa ou Não Topa, esse programa que já foi visto em mais de 80 países e mais de 340 temporadas. É isso mesmo ou estou enganado, Michel? É isso mesmo, sucesso há mais de 13 anos no ar, 82 países, 348 temporadas no total foram feitas. E agora ele volta aqui para a tela do SBT, com uma nova roupagem, uma cara nova, e é com a Patrícia, alegre, solta, muito à vontade, deixando o programa bem com essa cara de sábado à tarde, para descontrair, para a família assistir junto, juntar a molecada com vô, com vó, com tia, sentar todo mundo ali e brincar de Topa ou Não Topa, não só assistir, mas brincar também. O Michel é diretor do programa, ele já dirigiu a Patrícia no Máquina da Fama e outros programas também. Como que é dirigir a Patrícia? Olha, eu tive a oportunidade de pegar a Patrícia lá em 2013, de receber essa missão da Patrícia começando como apresentadora, acho que já era o segundo programa, e foi muito gostoso poder compartilhar, poder ver como ela recebia a equipe, as opiniões, enfim, como ela entendeu o nosso chão de fábrica aqui, como é que as coisas acontecem para chegar lá na telinha do nosso telespectador. E aí eu vi a Patrícia crescer, 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 e eu estava morrendo de saudades, dois anos que a gente não fazia nenhum programa juntos, fizemos algumas coisas da Teleton, algumas coisas com o Silvio, mas de fato um programa juntos, não. Então eu estava na expectativa dela voltar e a gente poder fazer um grande projeto, e no final a gente ganhou, foi um presente, não só para a Patrícia, mas para a equipe também, o Topa ou Não Topa. O Michael, a gente já sabe que tiveram outras temporadas, o programa estreou hoje aqui na tela da TV Sorocaba, a SBT, às três e meia da tarde, o que teve de diferente, o que mudou das outras edições para essa edição? Bom, um programa muito mais dinâmico, um programa mais acelerado, um programa mais divertido, a Patrícia fazendo o time com o participante, eu acho que isso é muito legal, assim, de você dificilmente ver, né, o apresentador está aqui, o participante ali. E aqui a Patrícia fez parte do time, torceu junto, sofreu junto, brincou junto, então eu acho que isso é uma coisa muito nova, um programa mais leve. E temos aqui a contraproposta esse ano, que era algo que não existia no formato, onde o participante pode negociar com a banqueira. Já temos uma novidade que é a banqueira, sempre foi um banqueiro. Então nós temos a banqueira, faz as propostas para tentar comprar a maleta do participante, e o participante pode fazer uma contraproposta. Então rola uma negociação, acaba ficando até um pouquinho mais tenso em alguns momentos. E vocês estavam falando aqui na coletiva hoje que ninguém sabe os prêmios que estão dentro dessas malas, né? Então é uma surpresa tanto para você, diretor, quanto para a Patrícia, apresentador e para o participante. Sim, é verdade. As maletas são, quando os valores são colocados, as maletas estão com os números cobertos. Então é feito todo ali um processo para que a gente coloque, depois outras pessoas fecham a maleta, depois outras pessoas tiram o número. Então ninguém de fato sabe o valor que está em cada um. Então todo mundo entra no jogo. A gente está ali torcendo o participante ganhar, junto com a Patrícia, junto com a equipe, todo mundo quer que esse participante leve o melhor prêmio. E o SBT, eu falo que é uma casa que adora dar prêmios. Então aqui não é um lugar assim que fica, olha, não vê se não sai prêmio alto. Não, aqui é o prêmio que sai de verdade, de fato, e pago em até 30 dias com os impostos pagos pelo SBT. Gente, uma coisa que me deixou bem chateado, eu não posso me inscrever. Ninguém da família SBT pode. Não pode. Eu também queria participar, não posso. Só tentei... Não pode. Menor de 18 funcionários do Grupo Silvio Santos e parênteses em primeiro grau dos funcionários do Grupo Silvio Santos. Então a gente está de fora. O programa nem tinha estreado e você já tinha falado para a gente que foram mais de 30 mil inscrições, é isso? 30 mil inscrições até uma semana antes da estreia. E agora com a estreia esse número vai explodir. Depois de quase dois anos sem um programa tradicional de nosso, estão aqui de volta! Topa ou não topa nos próximos sábados aqui na tela da TV Sorocaba e SBT. Obrigado, viu, Michael? Até mais.